Nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar você a conectar a sua controladora na sua caixinha de som USB. Seja muito bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que dá as melhores dicas para você se tornar um profissional DJ de verdade. Não se esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que rola aqui no Segredo dos DJs. Você está querendo ser um DJ? Ou então você já é um DJ e precisa se aperfeiçoar? Eu tenho um curso básico online gratuito de DJs e o link eu deixo aqui na descrição do vídeo. Vai lá, clica, faz a sua inscrição, ele é gratuito e é 100% online. Você não precisa ter equipamentos para participar do curso. Eu tenho o aplicativo do Segredo dos DJs para Android. Basta você acessar a Play Store e digitar Segredo dos DJs e instalar o aplicativo no seu smartphone ou no seu tablet Android. E dessa forma, sempre que tiver uma novidade aqui no canal, eu vou mandar uma notificação para você pelo aplicativo. Dessa forma você garante que não vai perder absolutamente nada do Segredo dos DJs. Sem mais enrolação, vamos começar o vídeo de hoje. E a proposta do vídeo de hoje é te ensinar a conectar a sua controladora, a sua caixinha de som USB. Muitos de vocês me mandaram mensagens dizendo que não tem a possibilidade de ter um sistema de som em casa para conseguir treinar, conseguir praticar suas mixagens e até mesmo se desenvolver. Baseado nisso, eu venho propor para você uma solução muito simples, prática, barata e que vai atender para a sua necessidade, que é utilizar uma caixinha de som USB, caso você já tenha. Se você não tem, aí você precisa avaliar se vai valer a pena você comprar uma caixinha de som USB para utilizar com a sua controladora ou não. Isso aí é muito pessoal. Porém, entretanto, todavia, como muitos de nós temos uma caixinha dessa em casa para ficar ouvindo música, eu resolvi preparar esse material que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. E o que nós precisamos para fazer essa ligação? O que eu acredito que seja o mais importante é o nosso cabo. Então, aqui nós temos um cabo que é RCA-P2. Esse cabo é que vai fazer a ligação da sua controladora com a caixinha de som. O que nós precisamos mais? Uma controladora, obviamente. O notebook, senão a controladora não funciona. E também a nossa caixinha de som. Nesse caso aqui, eu uso uma Sony modelo XB10. Antes que vocês perguntem, né? Essa é uma caixinha da Sony. Ela é bem pequenininha. Eu comprei ano passado, quando eu estive em Orlando. Paguei muito barato em Orlando essa caixinha. Paguei 30 dólares nessa caixinha. Aqui, obviamente, ela custa muito mais que isso. Mas nós temos diversas opções desse tipo de caixinha no mercado. Então, caso você tenha uma controladora, quer ficar brincando dentro de casa, não tem o sistema de som, você pode optar por uma caixinha dessa. O fato é que ela não tem um som absurdamente alto, mas para você fazer seus treinos, fazer umas mixagens, obviamente que vai suprir a sua necessidade. E como você sabe também, existem vários modelos desse tipo de caixinha aqui. Tantos modelos pequenos como essa, como modelos maiores, como o da JBL, por exemplo. E, obviamente, que o tamanho também vai influenciar na potência dessas caixinhas de som. Então, fica muito aí a seu critério de qual equipamento desse, de qual caixinha você vai investir, caso você queira investir numa caixinha dessa, para fazer seus treinos. Então, vamos lá. É muito simples essa ligação. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar na sua caixinha a entrada de Line. Nós temos aqui uma entrada de Line In. Normalmente, é um plugue como esses plugs que a gente vê no notebook, no celular, que vai receber este conector aqui, que é o conector P2. Então, o procedimento é muito simples. Já com a sua controladora conectada aqui no seu notebook, obviamente, já estou com o cabinho aqui conectado, o Serato Lite já está aberto, a controladora já está funcionando, já está tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas pontas RCA, que eu tenho aqui do cabo. Temos duas pontas, uma vermelha e uma branca. E vou conectar aqui na saída da minha controladora. O conector RCA na saída da controladora. Então, vamos lá. Conectei o vermelho no vermelho, branco no branco. Obviamente que a posição não vai influenciar muito, até porque essa caixinha não é uma caixinha estéreo. Mas é importante você seguir sempre essa coloração de vermelho e branco, porque isso identifica os canais L e R. E na outra ponta, eu vou fazer a conexão do P2, a minha caixinha, na entrada de Audio In ou na entrada de Line In. Então, eu conecto ela, ela já está plugada. Vou ligar a minha caixinha. E a partir de agora... E a partir de agora, eu já posso dar o play. E como não passa de mágica, nós temos a música tocando na caixinha. Então, a dica de hoje é essa. Se você não tem o sistema de som para fazer o seu treino, para praticar suas mixagens, seus problemas acabaram, você pode usar a sua caixinha Bluetooth. É importante que você tenha esse cabinho, que é um cabo P2 RCA. Muito simples, muito barato. Você consegue, quem sabe, resolver um problema que você está tendo e não conseguir fazer, praticar as suas mixagens e se desenvolver. Então, eu espero ter te ajudado com essa dica de hoje. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no canal Segredo dos DJs. Não se esquece, like nesse vídeo, compartilhe ele que eu tenho certeza que você pode ajudar um amigo seu. Não se esquece de se inscrever no canal e também fazer a sua inscrição para a próxima turma do curso básico online gratuito de DJs. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Segredo dos DJs. Um abraço.